Sejam bem-vindos a Vendinha de Taíba e Tiago Aqui tem muito amor Aqui tem sentimento Pra dar e vender Não chegou nem olhou pra nada Toda desastrada na vendinha do meu coração Sua boca me deu prejuízo Foi o pruchão que sobrou do estoque do meu juízo Caiu meu peixo da prateleira Tirou o meu sentimento que tava na geladeira Foi pra fila do caixa e não quis pagar Nem a moça do posso ajudar Vou te ajudar Ai, 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 ai Beijo tem que levar Direitinho pra sua casa Beijo tem que levar Vai ter que pagar a que não passa nada Espertinha Espertinha Seu plano deu certo, agora as reuni Caiu meu queijo da prateleira Tirou o meu sentimento que tava na geladeira Foi pra fila do caixa, mas não quis pagar Nem a moça do posso ajudar Vou te ajudar Ai, 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 beijou tem que levar Direitinho pra sua casa Beijo tem que levar Vai ter que pagar a que não passa nada Espertinha Espertinha Beijo tem que levar Direitinho pra sua casa Beijo tem que levar Vai ter que pagar a que não passa nada Espertinha 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 Seu plano deu certo, agora você é minha Aqui não vendia assim Beijo tem que levar Beijo tem que levar até 20 agora Jorge, o que que é isso? Aí Muito obrigado gente